Então pra se tornar um coach, vamos lá, é fácil? É, se eu adquirir as ferramentas e faço a aplicação disso. Agora eu sempre digo o seguinte, qual é o grande desafio num processo de aprendizagem em coach? O grande desafio é o desenvolvimento das competências de um coach. Então vamos lá, o que um coach precisa ter? Ele precisa ter uma capacidade de escuta atenta. Olha que coisa interessante. Deixa eu te explicar uma coisa, escuta atenta é uma competência fundamental de um coach. Primeira coisa que um coach precisa ter a capacidade de fazer é escutar atentamente. É se concentrar atentamente no que o outro está dizendo. Quando eu brinco com vocês, como eu disse ontem, vou fazer agora de novo, e disse assim, olha, não adianta você tentar dividir a atenção da aula comigo com, deixa eu ver, daqui a pouquinho o Jornal Nacional, ou com um canal de televisão, ou com seu celular, ou com seu WhatsApp e o chat. Parece até brincadeira a gente falar assim, ó, vamos desligar o chat, mas isso rouba absurdamente a sua atenção. Tem gente que fala assim, ah, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito, e você já está fazendo neste exato momento duas coisas ao mesmo tempo. O que é? Respirar e prestar atenção na aula. Essas são as duas coisas que você consegue fazer ao mesmo tempo. Então você já faz o tempo inteiro, a vida inteira, duas coisas ao mesmo tempo. Mais do que isso, você até faz, mas não faz com total atenção e total qualidade. Tudo aquilo que você divide a atenção, naturalmente você divide o seu foco. Naturalmente você divide a sua capacidade de absorção. Naturalmente você divide a sua capacidade de aprendizagem. Vou dar um exemplo pra vocês. Nós aprendemos e absorvemos conteúdo através dos sentidos, né? Eu descobri uma forma sensacional, pelo menos pra mim, pode ser que não funcione pra você. Vou compartilhar com você. Eu sempre tive, desde muito novo, o seguinte desafio. Eu pegava um livro pra ler e eu começava a ler o livro. E daqui a pouco é como se eu tivesse sido abduzido. Eu saía do corpo. É exatamente, não é nada paranormal. Deixa eu terminar a história. É como se eu saísse do corpo e a minha mente, eu estava ali presente fisicamente. Eu estava lendo, ok? Eu estava lendo. Só que a consciência não estava no livro. Eu já estava pensando em outra coisa. Eu já estava pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte. Eu já estava pensando no que aconteceu no dia de hoje. Ou seja, eu me desconectava. Isso significa simplesmente não ter 100% de presença no que você está fazendo. E isso eu sei que é um grande desafio pra muita gente que tenta ler. Isso é um desafio pra muita gente que tenta se concentrar em uma leitura. Aí eu te pergunto, o que eu fiz pra conseguir me concentrar nisso? E tem a ver com isso aqui. Eu não fugi do assunto. Tá? Presta atenção. Tem a ver com isso. Escuta atenta. Eu não fugi do assunto. Eu desenvolvi... Eu desenvolvi não. Eu descobri uma função nos smartphones que chama-se acessibilidade. É nativo, tá? É nativo dos smartphones. É nativo da Samsung. É nativo da Apple. É uma função acessibilidade. O que eu faço? Eu pego meu celular. Eu tenho o livro aqui. Eu plugo um fone de ouvido. Coloco aqui. Puxo a função acessibilidade. Depois você vai pro Google e procura o que é a função acessibilidade. Então, eu coloco aqui. E o que eu faço? É por isso que eu estou te falando dos sentidos pra você entender isso aqui. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, a função acessibilidade está falando no fone o que está escrito. Ele está repetindo pra mim o que está escrito. Aí, o que acontece nesse efeito aqui? Feito número um. A leitura. Eu estou. Como eu ocupo dois canais sensoriais, a visão e a audição, isso amplifica absurdamente a minha capacidade de concentração no conteúdo que eu estou lendo. e amplifica absurdamente a minha capacidade de absorção do conteúdo que eu estou lendo. Gente, na boa, depois que eu descobri isso, isso é vida. Isso é vida. Eu não leio mais. Não estou dizendo que isso deve funcionar pra você. Não estou dizendo que isso funciona pra todos. Estou dizendo que pra mim funcionou. O que eu quero dizer? É uma das formas que eu tenho de me concentrar duplamente naquilo que eu estou fazendo. E isso vai treinando absurdamente a tua capacidade de escuta. Porque ao mesmo tempo que eu leio, eu tenho essa repetição. Então eu tenho absorção de conteúdo por dois canais sensoriais. Isso é vezes dois a capacidade de absorção. Só que a gente tem a ideia de que é apenas vezes dois. Mas não é vezes dois. Isso é vezes cinco, porque é exponencial a capacidade de absorção. Então não dá pra mensurar o quanto você acaba absorvendo mais conteúdo e tendo mais clareza e compreensão daquilo que você está lendo.